Sensores, por que é que a gente mexe com o sensor? Porque é importante, sensores, cada vez mais o homem quer controlar o seu ambiente. E a melhor forma de controle é com sensores. Com isso também vai tudo naquele caminho da gente otimizar ao máximo a utilização da matéria-prima e melhorar as condições de vida das pessoas. Então, o que nós precisamos no futuro? Primeiro, fontes de energia renovável. Ara, tem muito pouca fonte de energia renovável. Uma delas é que a gente não utiliza praticamente nada, é a luz do sol. Não é verdade? Esses fótons que chegam aí, se nós tivermos semicondutores extremamente interessantes, nós vamos poder utilizar essa energia, certo? Esses fótons para gerar energia. Lá na Alemanha já existe praticamente um quarto da energia alemã é de fonte renovável. Está certo? E aqui nós estamos ainda engatinhando nesse sentido, não é verdade? Agora, como vocês sabem, se eu continuo falando isso dá um pouco de sono. Então vamos lá mostrar algumas coisas de química, porque todo mundo é químico, os químicos gostam de ver química. Olha lá, nós como químicos, nós pegamos e não pegamos um cristal como um cristal normal. Nós pensamos ele como clusters, está certo? De forma completamente diferente do que todas as pessoas pensam. Então nós temos a curta distância seria uma moléculazinha para a gente, a média distância seriam duas moléculas interagindo e o cristal em si seria longa distância. Então uma difração de raio-x que vocês obtêm lá, bonitinha, vocês não têm um... Vocês dizem, eu tenho um sistema cristalino. É falso, não é verdade? Da mesma forma que quando você faz lá o rama e observa que está o rama perfeito, vocês têm garantido que vocês têm a curta distância, está organizado. Então o fulano, para ser um cristal, ele precisa estar a curta, média e longa distância organizado. Então por isso, é interessante a gente, quando estuda um sistema, a gente saber que tipos de clusters a gente tem, como é que esses clusters estão interagindo e com isso associar essas interações dos clusters com propriedades. Olha lá, vocês veem um sistema como esse? Olha lá, eu tenho não só um cluster formando esse material. Vocês veem, nós temos várias pratas. Prata com dois oxigênio, prata com quatro, prata com seis, prata com sete, tungustênio ali. Então vocês veem, quando, como aqui todo mundo é químico, nós veríamos diferentes tipos de moléculas interagindo com uma molécula que é o tungustênio. Está certo? Ah, daí vocês já têm ideia, se eu tenho diferentes tipos de moléculas, eu tenho diferentes tipos de polarização, então eu tenho um material que tem, tem por obrigação, ter propriedades diferentes de um cristal normal, não é verdade? Olha lá, os tungustatos e molibidatos. Olha lá, então aí nós estamos encarando o manganês. Por que que é eu estou colocando esse manganês aí? Porque vocês sabem, desde lá do Jardim da Infância, quando a gente chega lá na escola, um dos primeiros anos, o que nos causa interesse muito grande são os manganatos, pelas diferentes cores que eles têm. Não é verdade? Em solução. Ah, se tem cores diferentes, eles têm estruturas diferentes, eles vão dar propriedades diferentes. E outra coisa, o manganês, ele dá uma sorte para a gente. Por quê? Porque o manganês tem aquilo que a gente não gosta como teórico, mas para os experimentadores é excelente, ele tem elétrons desemparelhados. O que significa elétrons desemparelhados? Eletro desemparelhado significa que o meu sistema, antes de começar a conversa, ele já está excitado. Então é um sistema excitado por si mesmo, não é verdade? Então isso aí vai ser um material que vai ter várias propriedades. Certo? Então vocês veem que nós estamos encarando aquilo que vocês já conhecem, mas de uma forma um pouco diferente. Não é verdade? Estudando, vendo as estruturas, manipulando as estruturas de tal forma que nós vemos um composto em que você vê aqui do lado direito de vocês várias fotoluminescências, dependendo da temperatura que vocês trabalharam, vocês têm fotoluminescência diferente. O que significa em outras palavras isso? Como o Joaquim diz, nós temos análise química por luz, porque nós temos defeitos diferentes que vai me dar fotoluminescência. Então o fóton pode nos dar informações, que são muito importantes, do tipo de defeito que o meu material tem. Então eu tenho um material que eu acho que está 100% cristalino, chego lá e vejo que é fotoluminescente. Da onde surgiu essa história? O Edson estudando lá no laboratório, ele tinha o PT, titanato de chumbo. Ele pegou e falou assim, eu vou estudar como é que esse material se cristaliza. Foi lá, foi fazer o rama, fez o rama e chegou no resultado horrível, terrível. Ele dizia, olha, esse resultado não é bom. Por que não era bom? Porque não dava para ver como que cristalizava o material. Isso aí em 99. No ano 2000 se publicou um APL, que hoje tem, sem citações, né? Sem citações, mostrando em compostos que eles eram luminescentes. Luminescentes por quê? Porque eles tinham defeitos. E os fótons nos diziam a intensidade e densidade de defeitos. Dessa forma, abriu-se caminho. Criou-se uma ferramenta para analisar melhor os compostos e ver esses compostos, que tipo de propriedade eles têm. E associar essas propriedades à densidade de defeitos. Que na literatura, só o pessoal tinha visto isso aí, essa banda larga, e que a gente não entendia no começo, não é verdade? Não entendia nada. Mas que essa banda larga significava uma certa densidade de defeitos. Só no óxido de silício, porque o pessoal tinha visto o óxido de silício, é um sujeito muito estudado, extremamente estudado, e tinha um monte de artigos, mas de compostos do tipo titanato, não tinha a temperatura ambiente, nenhum resultado. Tinha o titanato de bário, que o pessoal achava a 40 graus Kelvin, que é uma temperatura bastante baixa, que não serviria para absolutamente nada, não é verdade? Agora, esse aí, nós estamos, a temperatura ambiente já pode ser utilizado como um material. Ara, então, viu-se que a gente pode ter, analisando os cristais, você pode ver um cristalzinho, o mesmo cristal, de várias formas diferentes, vendo a fotoluminescência dele. Quando o pessoal falou dos mesocristais, o pessoal falou que os mesocristais, você teria monocristais, e todos tinham a mesma orientação. O que nos contava a fotoluminescência? Tinha uma fotoluminescência. Nanocristais, nós tínhamos cristais que se uniam, mas uniam de forma o quê? Aleatória. Nem todo mundo estava seguindo na mesma direção. Vocês têm uma outra fotoluminescência. E os cristais agregados, orientados, tá certo? Vocês têm uma menor fotoluminescência. Então, vocês veem o mesmo material, dando uma densidade de defeito completamente diferente. E a gente pode ver a partir da fotoluminescência. Tá certo? E analisar esse tipo. Ah, nós estamos começando nisso aí, é lógico, eu concordo com todo mundo, que isso aí ainda tem muito caminho para se andar. Um dos caminhos é o seguinte, fazer um estudo sistemático, a baixa temperatura. Fazer estudo sistemático, aumentando a temperatura e fazer medidas. Então, essa é uma área que está toda para ser redescoberta. E qual a importância disso aí? A importância disso é o seguinte, a partir do momento que vocês sabem, vocês têm conhecimento daquele material que vocês estão trabalhando, vocês têm a possibilidade de ter aquilo que nós começamos a nossa palestra. Ter o conhecimento. Vocês viram? Então, embora a gente tenha mostrado para vocês aqui que o sistema pode se comportar de formas diferentes e nós podemos medir, eu estou chegando, infelizmente, dizendo para vocês que ainda nós estamos engatinhando no conhecimento. Aí, para vocês terem ideia de o que é o conhecimento. Então, o conhecimento é algo mais profundo. O que eu tenho que saber? Eu tenho que saber de forma muito clara como que esses cristais, cada um desses cristais, está interagindo. Isso envolve ligação química. Até hoje, os teóricos não resolveram o problema para dizer realmente o que é uma ligação química. Não sei. Nós estamos organizando um congresso lá em Natal, em dezembro, e um dos títulos lá é o seguinte. Muito bem. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto